Música Muito boa noite, eleições 2015, no Frente a Frente desta noite, vamos assistir ao debate entre duas visões e duas propostas radicalmente diferentes para o país. De um lado, Pedro Passos Coelho, líder da coligação Portugal à Frente e atual Primeiro-Ministro, do outro, Catarina Martins, porta-voz do Bloco de Esquerda. Dois líderes políticos que têm sido protagonistas dos mais quentes debates no Parlamento. Muito boa noite a ambos e muito obrigado por estarem na RTP. Muito boa noite. Vou começar com um tema da atualidade, foi notícia de abertura nos telajornais desta noite, soubemos hoje que o conglomerado chinês Fosun desistiu de comprar um novo banco, adiando assim a concretização do negócio. Catarina Martins, a primeira pergunta é para si, o que é que do seu ponto de vista significa este impasse e como é que avalia o desempenho do governo e do Banco de Portugal em todo este processo? Este adiamento da venda pareceu como muito oportuno. Numa altura em que se ficaria a saber quanto é que o novo banco custa aos contribuintes, de facto o governador do Banco de Portugal e o governo decidiram adiar essa fatura, ou mostrar essa fatura, porque a fatura existe aos portugueses, para depois das eleições. É um bocadinho, o governo oportunamente reconduziu o Carlos Costa e Carlos Costa oportunamente tirou do período de campanha eleitoral este peso ao governo. O novo banco, a resolução do BES, tem muito por explicar. Na primeira hora foi-nos dito que os contribuintes não pagariam um tostão deste processo. Nós dissemos sempre que não era assim, que ficaria caro, estão lá 3.900 milhões de euros de dívida pública. E bem, o primeiro governo dizia que não era nada, era com o governador do Banco de Portugal, não ia custar dinheiro nenhum, pois mais tarde num debate quinzenal comigo já fui reconhecendo que ia ter custos para os contribuintes sim, que mais não fosse por via da Caixa Geral de Depósitos. Agora percebemos, julgo que está à vista, o dirá também, que não é bem assim. Os custos são bem mais vastos. De facto, a não venda do novo banco vem mostrar aquilo que o Bloco de Esquerda tem vindo a dizer. Nós temos neste momento um buraco de dívida pública de 3.900 milhões de euros no fundo de resolução. O fundo que era para ser pago em dois anos já passou o primeiro e a banca pagou zero até agora. Muito provavelmente as contas de 2014 vão ser revistas e o déficit ficará nos 7%. E a verdade é que vemos que depois de toda a austeridade que foi imposta ao país, vamos ficar com o déficit de 2014 que é igual ao déficit de 2011 e portanto, tanto o empobrecimento para depois vir a banca e o favor à banca sempre e a forma má de lidar com a banca sempre, prejudicar mais o país e pesar mais nas contas públicas do país. Eu acho que este era um bom momento para o doutor Pedro Passos Coelho pedir desculpa ao país por ter dito que não ia custar de nada e afinal custar tanto. Pedro Passos Coelho, como é que comentou a noite? O que é que vai acontecer ao novo banco e aproveitava e pedia-lhe para responder algumas das questões colocadas pela Catarina Martins, nomeadamente a questão dos custos. Claro que sim, de resto isto é um debate e portanto espera-se que possamos realmente responder um ao outro também e com isso os nossos ouvintes ficarem mais esclarecidos. Eu gostava em primeiro lugar de recordar que o Banco de Portugal é a entidade de resolução e nessa medida é o Banco de Portugal que compete proceder à venda do novo banco. Ao contrário do que a senhora deputada Catarina Martins disse, o Estado não perdeu dinheiro e portanto os contribuintes não perderam dinheiro com o novo banco, nem irão perder. Quer dizer, o Estado emprestou ao fundo de resolução 3,9 mil milhões de euros, que vai receber, porque emprestou, vai receber e vai receber com juros, como de resto fez relativamente a outros bancos. Agora, se o Estado tivesse nacionalizado o Banco Espírito Santo, que de resto parece-me a proposta que o Bloco de Esquerda tinha, era que se pudesse nacionalizar, como de resto o Estado nacionalizou, não fui eu, foi o anterior governo, mas nacionalizou o BPN, nessa altura sim, nessa altura então o Estado nacionalizava, nacionalizava os prejuízos e depois trataria de fazer a venda como se vendeu o BPN. Mas nós não podemos vender o novo banco pela simples razão de que o novo banco não é um banco nacionalizado, não é um banco que esteja na esfera pública. Portanto, compete ao governador do Banco de Portugal, ao Banco de Portugal, liderar o processo de venda. Não é o governo que está a vender, portanto, não é o governo que nacionalizou o banco. Mas eu quero aproveitar, nesta ocasião, não quero contribuir, evidentemente, numa altura em que ainda se está a fazer negociações que são conduzidas pelo Banco de Portugal, qualquer especulação que possa prejudicar o andamento da operação. Mas quero reafirmar a confiança que tenho, quer no governador, quer no Banco de Portugal, para poder proceder à alienação, de maneira a que o sistema financeiro pague o menos possível de prejuízo, se houver prejuízo. Mas essa é a segunda coisa que eu quero aqui reitar. Se houver prejuízo, quer concretizar? Ora, aí está, é o que eu quero reitar. O Fundo de Resolução colocou no Novo Banco 4,9 mil milhões. O Estado emprestou, não é acionista, repare bem a diferença, e a senhora deputada deve perceber bem a diferença. Nós não somos acionistas do Novo Banco. Atuaram como criadores. Emprestámos 3,9 mil milhões e os restantes bancos, o sistema financeiro, adiantou mil milhões de euros para essa capitalização. Já lá há dinheiro, portanto, dos bancos, senhora deputada. Ora, quando essa venda se fizer, se a venda for por menos do que os 4,9 mil milhões do capital do banco, há um prejuízo. Quem é que paga esse prejuízo? O sistema financeiro, o sistema bancário. São os bancos que suportarão essas perdas. Por isso é que a senhora deputada está a recordar, num debate que tivemos no Parlamento, que eu disse, não há nenhum impacto direto para os contribuintes, e não há, porque será a banca que irá pagar qualquer prejuízo que possa haver, se houver prejuízo. Segundo, se isso acontecer, claro que o banco público, que é a Caixa Geral de Depósitos, terá a sua parte nessa matéria. Mas nós não podemos querer ter um banco público para muitas coisas e depois, quando se trata de serem os bancos a pagar a fatura, não ter custos. Passei-lhe para arrematar, se me permite, é muito rápido. Dizer apenas o seguinte, é o Banco de Portugal que está a conduzir estas noticiações. Na comunicação social já apareceram as duas versões. A versão de que o Governo tem pressa e, portanto, quer concluir este negócio rapidamente antes das eleições. E não tem? A senhora deputada Catarina Martins tem a versão oposta, que o Governo não tem pressa e, portanto, quer que isto só fique para depois das eleições. Realmente é muito fácil ser preso por ter cão e por não ter. Nós não temos pressa nenhuma, nem estamos a influenciar esta decisão e eu reafirmo a confiança que tenho no Governador do Banco de Portugal e no Banco de Portugal para conduzirem a operação. Catarina Martins. Quatro pontos, muito brevemente, sobre este tema. Temos outros para discutir, mas este é importante, até porque tem a ver com as contas do país. Primeiro é que é mentira que o Governo não esteja no Fundo de Resolução. Eu até tenho aqui a estrutura organizativa do Fundo de Resolução e o Fundo de Resolução tem um membro do Conselho de Administração nomeado pelo Banco de Portugal, que por sua vez é nomeado pelo Governo, um membro designado diretamente pelo Governo e um terceiro membro designado pelo Banco de Portugal e pelo Governo. Ou seja, esta história, esta mistificação de que, no que diz respeito à resolução do BES, o Governo não tem nada a ver com nada, é mentira, não corresponde à verdade. O Fundo de Resolução é nomeado pelo Governo e é dinheiro público que lá está. É dívida pública, não foi uma oferta, pois não, é dívida pública o dinheiro que lá está. Permita-me só fazer uma observação, não sei se permite, se não permitir, eu não quero interromper, nem estar a confundir a sua intervenção. Queria só chamar a atenção que há uma diferença entre ter um representante no Fundo de Resolução ou ser a Autoridade de Resolução. A Autoridade de Resolução é o Banco de Portugal e foi ele que, dentro dessa autoridade, resolveu o Banco Espírito Santo e criou o Novo Banco. É apenas isso. Sabe qual é o problema? É que isso quer dizer que nós nomeamos os conselhos de administração e que o dinheiro também é público. Mas depois, quem está lá nomeado pelo Governo está a gerir em nome de interesses privados o dinheiro que é público. E é por isso, e chegando à segunda nota, que nesta resolução do BES e no Novo Banco, de facto, acabamos lesados três vezes. Somos lesados porque o dinheiro que está no Fundo de Resolução, que já lá vai um ano e não foi pago, e saberemos quando é que vai ser pago, FMI, Banco de Portugal, o Lerich já vem dizer que não sabem quando é que serão pagos, estão lá 3.900 milhões de euros de dívida pública. Somos lesados uma segunda vez porque o Banco Público vai ser chamado a arcar prejuízos. E somos lesados uma terceira vez porque, como pusemos o Fundo de Resolução numa administração pública e com dívida pública, a litigância relativa ao BES vai nos cair em cima, vai cair em cima dos contribuintes. Veremos ainda, veremos ainda, quanto vai ser a fatura. Sabemos que 3.900 milhões de euros já são. Depois há uma terceira nota, há uma terceira nota que é, julgo eu, extraordinária, que é a leveza como se encara uma situação em que o déficit de 2014 pode chegar aos 7%. E eu digo-lhe isto, pode achar estranho, porque tantas vezes lhe disse que havia muitas prioridades para lá das décimas do déficit. Mas a verdade é que este governo, que encolhe os ombros quando vê como a situação do novo banco pode fazer subir o déficit mais dos dois pontos, foi o governo quando chegou à altura de falar dos salários, das pensões, do apoio aos desempregados, nem uma décima o déficit podia subir. Aí era custo-custar a austeridade. Mas quando chega ao sistema financeiro, mais dois pontos, menos dois pontos, o déficit, está tudo bem, tudo pode acontecer. Mas há um quarto ponto que eu acho que é muito importante para o futuro, porque este debate deve ser sobre o futuro. Nós tivemos em seis anos seis bancos a serem intervencionados direta ou indiretamente com o dinheiro público. Tivemos casos, claros, de fraude. BPN, BPP, BES e o Estado, os contribuintes, foram sempre chamados a pagar. E o Bloco de Esquerda tem feito sucessivamente propostas para acabar com esta forma como a finança é predadora do país e como enganar as pessoas. Eu lembro, por exemplo, a proposta que fazemos para que não haja mais situações como os lesados do BES. Para que as pessoas, quando vão a um balcão, não possam ser enganadas e pôr as suas poupanças de uma vida num produto que é arriscado e não do depósito. Mas sobre todas essas propostas, do BPN ao BES, o PSD chumboas todas. Ou seja, todas as condições para que as crises financeiras que nós andamos a pagar tenham acontecido, se mantenham. E depois de nós termos estado em comissões de inquérito, por exemplo, como a do BES, em que tantas vezes eu até subscrevi afirmações de deputados do PSD, não deixa de ser estranho que no fim da comissão o Bloco de Esquerda é capaz de assumir as consequências daquilo que disse e apresenta propostas para que isto não volte a acontecer. E o PSD não só chumbou todas essas propostas, como agora encolhe os ombros, quando vê o déficit do país a aumentar, quando esse mesmo déficit foi o alfa e o ômega para todos os cortes sociais. E eu julgo que essa insensibilidade social é algo que martiriza o país e que o Novo Banco é só mais um dos casos, mas não menos grave, dessa marca do Governo. Não é por repetir. Eu queria rematar esta questão, se me permite. Se pudesse concluir. Eu gostaria de rematar esta questão para dizer o seguinte. Não é por repetir mais vezes que haverá prejuízo para os contribuintes e para o Estado que haverá. Conforme eu aqui já expressei, não há nenhum impacto direto negativo para os contribuintes, porque o Banco não foi nacionalizado, ao contrário do BPN, como a senhora aqui referiu. O BPN, por ter sido nacionalizado, que é aquilo que o Bloco de Esquerda gostaria que se fizesse com o BES, o BPN, por ter sido nacionalizado, custou até hoje aos portugueses, aos contribuintes portugueses, 2.7 mil milhões de euros. E é expectável que possa vir ainda a custar mais cerca de 2.3 ou 2.4 mil milhões, mais de 5, portanto. Isso não acontecerá com o Banco Espírito Santo. E isto é cristalino, portanto não haverá essa consequência. Ponto 2. O facto do Estado ter emprestado dinheiro e emprestado a juros muito elevados não quer dizer que esse dinheiro não retorne. Já o emprestou, noutras circunstâncias, e vem de retorno com juros. Portanto, as suas ilações sobre a questão dos sacrifícios que são feitos para diminuir o déficit com insensibilidade não têm qualquer sentido, porque o Estado não está a injetar dinheiro nesse banco. Mas se a vontade do Bloco de Esquerda fosse seguida, aí sim o prejuízo seria muito grande. Sabe porquê? O BPN valia cerca de 7 mil milhões de euros de capitalização. O Banco Espírito Santo valia 10 vezes mais. Se o BPN pode custar aos contribuintes quase 5 mil milhões, e não foi com o meu voto, nem foi uma decisão minha, imagino que não custaria o Banco Espírito Santo. Sra. Sr. Pedro Passos, você acha que conhece o que o Fê do Bloco, deixe-me então dizer claramente o que o Fê do Bloco. No Novo Banco há dinheiro público, há decisão do Governo e há prejuízo para os contribuintes. E portanto, tentar fazer de conta que isto não é verdade, não cola. Até porque no momento em que foi apresentada a revolução, dizendo que não havia custos, eu disse no primeiro momento que ia ter custos, na altura disse que não era assim, e viu-se que depois que era mentira, tem custos e os custos estão à vista. Mas mais, há uma diferença clara entre quem quer defender o país dos desmandos da banca ou quem tem alimentado e pago com o dinheiro dos contribuintes sucessivos desmandos. E isso separa-nos muito. E eu acho até interessante que o Dr. Pedro Passos Coelho traga para aqui o BPN. Porque sabe, nós desde o BPN fazemos propostas concretas que vão até ao encontro do que têm dito os reguladores para travar o que tem acontecido. Do seu lado, vejo que não fez nada para travar. E mais, vi Rui Manchete do BPN com o ministro do seu governo. Até ao contrário. Ouvi o Dr. Pedro Passos Coelho. Eu sei que não quero ouvir, mas vai ouvir. Ah, mas ouço como que ouve. Até ouvi a elogiar o Dr. Dias Loureiro como o empresário modelo, o homem que esteve ligado ao BPN e ao prejuízo de gangsterismo financeiro que estamos todos a pagar. E portanto, o que nós sabemos é que o PSD não aprendeu nada com a crise financeira. Não aprendeu nada nem com a crise financeira internacional, nem aprendeu nada com o assalto que foi o BPN. Porque não mudou nada e o prejuízo continua. É um bocadinho ao contrário, não é? Como sabe, nós é que nos recusámos a salvar o Grupo Espírito Santo e recusámos a nacionalizar o Banco Espírito Santo. Portanto, é exatamente ao contrário, Sr. Deputado. Eu vou colocar uma nova questão e um novo tema para o qual peço a opinião de ambos. O tema é igual para os dois e é este. Ao fim de quatro anos de aplicação numa política de austeridade, e esta pergunta neste momento começa por si, Pedro Passos Coelho, de que valeram os sacrifícios dos últimos quatro anos feitos pelos portugueses neste momento? Os últimos quatro anos envolveram, como disse bem, muitos sacrifícios. Nós temos dito frequentemente que o que trouxe os sacrifícios foi a crise. E não, como muitas vezes os partidos da oposição e o Bloco de Esquerda também gostam de dizer, o contrário. Dá a impressão que a crise foi originada pelos sacrifícios que tivemos de fazer. Não foi assim. Nós tivemos de fazer sacrifícios porque vivíamos numa crise profunda. O país, em 2011, deixou de ter acesso a financiamento, o que significa que as famílias portuguesas iam deixar de ter acesso a crédito, as empresas portuguesas não tinham acesso a crédito e o Estado não tinha condições para pagar salários, pensões e responsabilidades, nomeadamente externas. Portanto, na ausência de meios para podermos solver as nossas responsabilidades, o anterior governo pediu um empréstimo internacional, no valor de 78 mil milhões, que tinha uma exigência, pelo menos, a de que nós pudéssemos reduzir um déficit que era de quase 11% em 2010 para um excedente primário, que é como quem diz, não contando com os juros da dívida passada, termos o orçamento equilibrado, não estarmos a gastar mais do que aquilo que recebemos de impostos. E isso obrigou, de facto, a medidas muito difíceis. Mas, aquilo que nós temos estado a observar de 2013 até hoje é uma recuperação da economia. Nós temos a economia a crescer, a gerar emprego líquido desde então, nós perdemos muito emprego nos primeiros dois anos da crise, estamos já a recuperar emprego, estamos por isso a programar a remoção gradual das medidas mais gravosas, e os portugueses sentem que hoje nós podemos ter uma perspectiva para o futuro que é muito diferente daquela que tínhamos. Porquê? Porque temos excedente externo, quer dizer, não estamos a acumular dívida nas empresas e nas famílias, nem no Estado, para o futuro. A dívida pública está a decrescer há três trimestres consecutivos. Nós conseguimos ter geração de emprego e podemos, portanto, dizer aos portugueses que esses sacrifícios fizeram algum sentido, não nos atiraram ao chão e representaram um ganho significativo sobre aquilo que era a perspectiva que, nomeadamente, o Bloco de Esquerda tinha quando se falava num buraco que não tinha fim, numa recessão que não ia acabar, em destruição de emprego que nunca iria acabar e por aí fora. Nós conseguimos fechar o programa de assistência económica e financeira, não pedir mais dinheiro, não pedir mais tempo, estar a crescer e a criar emprego. E isso hoje permite-nos pensar em como podermos combater o desemprego que ainda temos, que ainda é elevado, como impulsionar ainda mais o investimento e a atividade da economia, como exportar ainda mais do melhor ano de exportações que tivemos, como foi o que tivemos este ano. Catarina Martins, a mesma questão para si. Valeram a pena os sacrifícios dos últimos quatro anos? O PIB português recuou 15 anos. Nunca nenhum governo tinha empobrecido em tão pouco tempo o país, nem tinha aumentado tanto a dívida pública. A dívida pública aumentou duas vezes e meia mais do que estava previsto no Morando da Troika. E se há coisa que este governo não pode dizer, é que não conhecia os números ou que ficou surpreendido. Porque o doutor Pedro Passos Coelho negociou com o anterior governo do Partido Socialista, tanto o orçamento anterior, como negociou também o Morando da Troika. Portanto, sabia bem ao que vinha, disse que não ia fazer empobrecer o país e depois fez empobrecer o país. destruiu mais de 200 mil empregos, mais de 200 mil postos de trabalho. Empregos destruiu muitos mais, porque mandou para formas verdadeiramente abusivas de trabalho, tanto dos trabalhadores, destes famigerados contratos de emprego e inserção, que são verdadeiro trabalho forçado sem salário, aos estágios de seis meses por 420 euros, que não permitem ninguém pensar em viver e fazer vida no país. Esvaziou o país de gente, com quase meio milhão de pessoas que foi obrigado nestes anos a ir para fora. Aliás, chamou-lhes piegas e achou bem que eles fossem para fora. E agora, presenta-nos a dizer que vai estar tudo bem. Mas não diz o que é que vai fazer. E eu acho que há uma questão, porque isto tem que ser sobre o futuro e o que nos propomos, que é extraordinariamente importante e à qual não podemos fugir. E essa questão é a questão da segurança social. Eu já tive a oportunidade de debater com o doutor Paulo Portas e não fiquei minimamente esclarecida. E agora que tenho o doutor Pedro Passos Coelho à minha frente, talvez fique. Quero concretizar a sua dúvida. Quero concretizar a minha dúvida. No programa da coligação de direita está a ideia de plafonamento das pensões. Para as pessoas perceberem, quem ganha menos, quem está na classe média, fica tudo como está. Ou seja, fazem os descontos que têm feito para ter as pensões, bem, dir-se-ia as mesmas. Veremos se são, se não são. Quem ganha mais dinheiro passa a poder descontar menos. Ou seja, colabora menos com a segurança social pública e com as pensões que estão em pagamento hoje. E isso cria um buraco. Porque quem ganha mais vai deixar de descontar o que desconta hoje para descontar menos e poder pôr as pensões em fundos privados. Os fundos privados podemos discutir noutra altura. Eu tenho uma pergunta que eu acho que é muito importante para as pessoas antes disso. Que é, se quem ganha mais deixa de descontar tudo para a segurança social, como é que se faz com o buraco que fica nas contas da segurança social? Porque o doutor Pedro Passos Coelho sabe que fica buraco de custo de transição. E o problema é perceber como é que ele vai ser pago e qual é o tamanho do buraco. Eu jogo que percebi a questão. Foi aliás muito clara. Deixa-me fazer um remato para depois não andarmos para trás e para a frente sobre a questão da austeridade. A senhora deputada, quando intervém e fê-lo comigo frequentemente no Parlamento, deu sempre a entender de que o caminho da austeridade era inaceitável. Porquê? Porque partiu sempre do princípio irrealista de que a realidade não interessa. O que interessa é financiar o crescimento da economia. E foi com este discurso que uma certa esquerda, em Portugal, na Europa, na Grécia, se posicionou durante muito tempo. E esse é o discurso próprio de quem não tem nunca a perspectiva de poder vir a governar ou a tomar decisões. Portanto, a senhora deputada, sobre essas matérias que têm a ver com a correção dos déficits, com as medidas difíceis que se têm de tomar, funciona, aparece com um discurso que é, apenas isso é discurso, é de quem sabe que nunca vai ter de chegar ao governo e tomar medidas. Mas o Dr. Pedro Pazescoelho não apresenta números das suas propostas. Portanto, é difícil achar que quem está no governo e quer governar não tenha números. Estão todas. Mas deixe-me só contar a minha resposta. Há um partido que o Bloco de Esquerda considerava o seu partido irmão na Grécia, que tinha exatamente este ponto de vista. E depois foi para o governo. E durante cerca de meio ano, andou no governo a tentar fazer a mesma coisa que proclamava antes das eleições. E o que é que aconteceu ao fim desse período? O que aconteceu foi que todos aqueles que tinham muito dinheiro na Grécia puseram o dinheiro fora da Grécia com medo do que podia vir a acontecer. E depois ficaram os pobres, os remediados e a classe média a pagar um programa que tem austeridade em dobro ou em triplo daquela que a Grécia tinha até aí. Ele não quer responder ou vai para o passado ou vai para outra zona geográfica. Não, portanto, isso é um clichê. Nós já vamos dar segurança social. Já vamos dar segurança social. Já vamos dar segurança social. Eu sei que a comparação com o Siriza e com a Grécia pode não lhe agradar. Não, eu tenho todo prazer em falar sobre isso. Mas estávamos a falar da segurança social e do país e reparo que tem muita dificuldade em falar disso. sobre a segurança social, que é importantíssima. Mas é muito importante também para o país perceber porque é que a perspectiva absolutamente irrealista do Bloco de Esquerda, se, porventura, tivesse sido seguida em Portugal por qualquer governo, conduziria a um segundo resgate e a austeridade em dobro ou em triplo. E isto os portugueses percebem. Vamos à segurança social? Não, talvez seja bom entendermos sobre a Grécia e não fuja nenhum tema. Sabe que eu não o faço. Já anotei aqui a questão da segurança social para não ficar fora. Não, e eu não deixarei fugir porque é importante. Eu já respondi muitas vezes sobre a questão da Grécia e faço sempre com grande prazer. E eu já disse claramente, não há dúvida nenhuma, que o Bloco acha que é preciso um outro futuro que não é aquele. Que o seu partido e outros partidos iguais ao seu impuseram à Grécia e que é mau para a Grécia. Porque a conselha na Grécia é culpa do governo português. Não, eu não disse isso e, portanto, se me vai permitir acabar. Você é quase tão próximo quanto aquela afirmação de que foi o PSD que chamou a troca. Por acaso, eu acho que chamou mesmo. Eu também acho que sim. Há muitas coisas. Então, que aproximam o Bloco de Esquerda do Partido Socialista. Há diversos recortes de imprensa da altura, vai ver que surpreende, se calhar. Em todo caso, eu lembro que o Partido de Direita que governou a Grécia e que é o partido irmão do PSD na Grécia, a Nova Democracia, falsificou as contas com o apoio da Goldman Sachs e o PSD nunca teve uma palavra sobre isso. Achou isso bem, viveu com isso e com uma recessão de 25% na Grécia. Nós apoiámos... O que é que isso tem que ver? Nós apoiámos o caminho diferente na Grécia. E o governo português, juntamente com o governo espanhol e outros governos, juntaram-se a Angela Merkel para esmagar qualquer possibilidade de alternativa na Grécia. Porquê? Para fins eleitorais nos seus próprios países. O programa que hoje está a ser imposto à Grécia é um programa mau para a Grécia, mau para a Europa, mas não é o nosso programa. É o seu programa. O programa que foi negociado pelo governo do Cidiza já não é o programa do Bloco de Esquerda porque o Bloco de Esquerda não está no governo, infelizmente. Podemos ir à Segurança Social. Vamos à questão da Segurança Social. Catarina Martins, só recordar que a questão que a Catarina Martins tinha colocado ao Pedro Passos Coelho era a seguinte, estando o plafinamento previsto no programa do governo da coligação, como é que existindo já um problema de financiamento na Segurança Social se avança com uma medida que pode agravar esse mesmo problema? Duas partes muito diferentes. A primeira tem a ver com esse palavrão do plafinamento que as pessoas às vezes têm dificuldade em saber o que significa. Mas que significa simplesmente fixar um limite a partir do qual o Estado não se responsabiliza pelo pagamento de pensões e não se responsabilizando, também não faz sentido que as pessoas nas suas contribuições contribuam, descontam, descontem para receber essas pensões. O que é que isso significa? Significa, portanto, dizer olha, o senhor não pode receber uma pensão superior da Segurança Social, superior a 2.500 euros, a 3.000 euros, enfim, o valor que se vier a fixar e nessa medida não fará descontos superiores a um determinado montante, dado que não vai receber mais do que isso. Mas, é a nossa proposta, mas, em compensação, tem de descontar para ou um fundo de pensão, ou para uma mútua, ou para a própria Segurança Social, se quiser. Portanto, é uma medida que funciona numa base voluntária, quem quer desconta para a Segurança Social, na mesma, continua a descontar para a Segurança Social, o que tem é um regime de capitalização, gerido pelo Estado, por esse valor que corresponde aos descontos, ou faz isso através de outros mecanismos que não sejam públicos. Mas, a sua pergunta é muito precisa e legítima até. Isto não resolve o problema todo da Segurança Social. Porque a questão, Pedro Passosco, olha, a questão é que, de facto, a partir de um determinado momento, os contribuintes deixam de passar a contribuir integralmente para a Segurança Social pública, mas o momento em que isso terá impacto na sua própria reforma vem muito mais tarde. O que significa que não é ao mesmo tempo. Eu vou tentar explicar tão rapidamente quanto é possível. Primeiro, isto só funcionará para novos contratos. Portanto, não afeta todos aqueles que já estão dentro da Segurança Social. É só para os novos contratos que se iniciem. O que significa, portanto, que tem uma expressão relativamente pequena e muito mais pequena, sobretudo, comparada com projetos alternativos, como têm sido apresentados, por exemplo, pelo Partido Socialista. Segundo, além de ter um caráter puramente voluntário, quer dizer, as pessoas podem querer capitalizar esse valor dentro da Segurança Social ou fora, este sistema não traz nenhuma alteração na estrutura da Segurança Social. Isto é, nós mantemos as gerações atuais, pagam as pensões dos pensionistas atuais. Qual é o problema? O problema é que nós precisamos de uma reforma da Segurança Social mais largo do que este. Porquê? Porque a Segurança Social tem um problema de financiamento. E essa é uma das razões porque nós entendemos que é preciso encontrar também fontes alternativas de financiamento para a Segurança Social e fazer uma reforma da Segurança Social mais vasta que permita criar confiança entre todos os pensionistas e futuros pensionistas quanto à possibilidade de virem a receber as suas pensões. Sabe, ainda não respondeu. Sabe, vai criar um buraco. E eu aprendi isto consigo. Leio com atenção e li o seu livro de 2010 e dizia assim, a falar do plafonamento, se isto se poderia fazer de imediato com as pessoas que entram agora na força de trabalho, exatamente o mesmo que acabou de dizer, para os que já cá estão e para os atuais. reformados, os encargos das pensões seriam assegurados por parte do Estado pela emissão de dívida pública. Ou seja, em 2010, Dr. Pedro Passos Coelho reconhecia que isto criava um buraco e que era preciso emitir dívida pública para tapar este buraco. É o que diz no seu livro. E a pergunta é, se há um buraco, qual é o tamanho do buraco e quem é que o vai pagar, como é que vai ser pago? Porque Dr. Pedro Passos Coelho tem as contas feitas. Porque eu sei que disse numa entrevista que este plano se ia aplicar a 100 mil novos contratos. Estou certo? Ouviu bem. Há dias numa televisão. E portanto, se o que é 100 mil novos sabe que é 100 mil novos, sabe quais são as contas. Portanto, o problema é, quais são os custos de transição e como é que eles vão ser pagos? Dívida pública, impostos? Como? Eu vou esclarecer a senhora deputada, talvez não tivesse lido tão bem assim. Se a medida de plafonamento se aplicasse a todos aqueles que hoje estão nos ativos a fazerem descontos para a segurança social, isso realmente teria um impacto muito grande que só poderia ser coberto em custos de transição por emissão de dívida pública. Ora, nós não estamos, em 2015 e 2016, em condições de fazer uma tal emissão de dívida pública. Não estamos com o nível total de dívida pública que se estava há uns anos atrás. Mas ainda assim está o posicionamento do programa. Portanto, isso só se pode aplicar para a frente, como eu ia dizer. Portanto, ou se aplica só para a frente para os novos contratos ou então, evidentemente, há um custo de transição muito elevado que tem de ser suportado por dívida pública e nós hoje não estamos em condições disso. Por isso é que essa opção não foi feita no nosso programa. Olha, sabe uma coisa, em 2007, vários dos seus ministros atuais, Luís Marques Guedes, Luís Montenegro, o atual líder da bancada da Parlamento Não é, Sr. Deputado. Não, a proposta é exatamente a mesma. Não é, Sr. Deputado. O modelo misto proposto pelo PSD abrange todos os trabalhadores por conta de outra a partir desta data. E o que dizia, ou seja, com idade inferior de 35 anos, tudo o que está no programa do PSD era exatamente a mesma proposta. E em 2007, a mesma proposta assumia que era preciso uma dívida pública de mil milhões de euros e ir ainda ao Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. Estamos a falar de algo que vai muito para lá, chegará quase aos 20 mil milhões de euros. Está escrito. E o que eu acho extraordinário é que venham às eleições novamente, escondendo os números e mentindo sobre o que querem fazer. Não é verdade. Porque assumiu em 2010 que era preciso emitir dívida pública. Em 2007, quando fizeram a proposta, a proposta custava 9 mil milhões de euros em emissão de dívida pública e ainda ia ao Fundo de Estabilização. Ou seja, a proposta para a Segurança Social de plafonamento que a coligação traz é uma proposta que endivida ao país, além de enviar as pensões para o casino financeiro. Quem tivesse hoje assumido essa possibilidade de fundos de pensões, saiba que se estivesse a contar com uma pensão de 500 euros, com a crise financeira ela estaria hoje em 320 euros. Teria perdido quase metade da sua pensão se esta medida já existisse. E para o Estado isto é emissão da dívida pública. E o que é extraordinário é que PSD e CDS vêm apresentar um programa sem números quando até já fizeram os números do passado e nesta vez estão a escondê-los. E estão a escondê-los porque sabem que são lesivos. Mas eu devo dizer que se do plafonamento os números estão no projeto de 2007 e está até no seu livro reconhecendo que assim é embora agora não queira dizer há depois uma outra parte das pensões que também está... Eu acabei de ler. Há outra coisa que também está por explicar. É que se nós temos um programa sem números e que fala genericamente do plafonamento depois temos o compromisso que PSD e CDS assinaram com Bruxelas de medidas para a segurança social de 600 milhões de euros. Presume-se cortes nas pensões de 300 milhões de euros ou aumento das contribuições. E portanto nós aqui estamos sobre o plafonamento escondo os números sobre os 600 milhões de euros das pensões. Acha bem agora começar a esclarecer as pessoas? Eu se não levo a mal remato de duas maneiras muito rápidas. A primeira é não haverá nenhum corte nas pensões. Eu já o afirmei. Nós estamos de facto comprometidos em encontrar alternativas de financiamento para a segurança social que possam valer pelo menos os 600 milhões de euros. E estou convencido e ainda mais fiquei depois do debate que tive com o doutor António Costa que não será difícil encontrar entre o CDS e o PSD e o Partido Socialista um conjunto de soluções que permitam reforçar o orçamento da segurança social em pelo menos 600 milhões. E isso é importante dado que o sistema da segurança social está em déficit e o sistema de pensões também e precisamos de o reforçar. A segunda coisa sobre o tal plafonamento. Nós não estamos em condições como em 2007 de dívida pública para avançar para uma solução desse tipo. Portanto, só o podemos fazer através de não aumentar qualquer risco de dívida pública para o país. Pelo contrário que nós queremos é diminuir a dívida pública. Portanto, nós temos de encontrar uma forma de garantir que o Estado não fica no futuro a garantir o pagamento de pensões de 4.500, 5.000 euros, 6.000 euros. Que é uma coisa que me espanta que a senhora deputada entenda que o Estado deve garantir. Porque é que o Estado há de garantir pensões de 4.500, 5.000, 6.000, 7.000 euros por mês. Essa história está tão mal contada. Mas eu explico-lhe esta história. Sabe porquê que esta história acontece? Porque nós não temos um regime de capitalização. Portanto, as pessoas não estão a pagar hoje, a fazer os seus descontos hoje, para capitalizar, para virem a receber exatamente um determinado valor de pensão que é proporcional aos descontos que fizeram. Não é assim. Chama-se a isto descontar uma verba que é muito precisa para vir a receber um valor cuja fórmula de cálculo de pensão não tem nada a ver com o que se descontou. E é por isso que há reformas que são muito elevadas e que o Estado está a pagar à custa de déficits da segurança social também. Ora, nós entendemos e não somos os únicos, a Espanha também é assim, há muitos outros países na Europa, a Áustria é assim, a Suécia é assim, imenso, a Itália é assim, muitos países que fazem um plafonamento e dizem o Estado não garante, a segurança social não garante pensões pagas acima de um determinado montante. Claro que se não paga acima de um determinado montante, as pessoas também não vão fazer descontos mais elevados, mas são obrigados a fazer uma parte desses descontos para contribuir para a poupança para um complemento de pensão no futuro. E é esse estímulo de poupança sobre o futuro que é importante. Pode-se pôr a questão, como a Sra. Deputada diz, e muito bem, está bem, mas se daqui para a frente há um conjunto de contribuintes que deixam de pagar essas contribuições nos novos contratos, vai entrar menos dinheiro para a segurança social. Por isso é que nós precisamos de encontrar também fontes alternativas de financiamento para a segurança social que cubra esta diferença. Esta diferença, Sra. Deputada, nós não estabelecemos desde já pela simples razão de que entendemos que isso deve ser discutido ao nível da concertação social. Mas fica desde já indicado, e foi por isso que eu fiz esta sinalização, que isto se aplicará apenas a pensões mais elevadas. Nunca, com certeza, há pensões abaixo de 2.500 ou 3.000. É por isso que este regime é regime que beneficia quem mais ganha. Porque quem mais ganha hoje contribui com a totalidade, contribui pela totalidade do seu salário como quem ganha menos. E é porque contribui com a totalidade do seu salário como quem ganha menos que permite que sejam pagas as pensões de hoje. Porque eu pago as pensões dos meus pais, dos meus avós, como as minhas filhas ou as minhas netas pagarão a minha pensão. E está certo que assim seja. O Estado social é um Estado intergeracional. E não deixará de ser assim. Pagamos a educação dos mais novos. O que nos está a dizer é que as pessoas que têm mais dinheiro ficam libertas de ter que pagar. Porque quando nos diz o Estado não vai pagar pensões de 4.000 ou 6.000 euros pode parecer muito simpático. Mas está a ser perfeitamente demagógico. Porque neste momento quem tem que pagar quem ganha 4.000 ou 6.000 euros de salário tem de pagar pelo todo do seu salário a segurança social. E o que o Dr. Pedro Passos Coelho está a dizer é que essas pessoas vão deixar de contribuir ou seja a segurança social vai perder uma boa parte das suas receitas. E quando eu lhe pergunto como é que vai financiar depois essas receitas que são precisas agora para as pensões que estão a ser pagas agora o Dr. Pedro Passos Coelho enrola-se e não apresenta nem o único número não dá o número do buraco que vai criar porque vai criar como já assumiu não diz se é por impostos se é por dívida pública eu preferia não me repetir mas para eu não me repetir precisava que dissesse alguma coisa de concreto porque sabe dizer em 2015 que não há problema nenhum porque se compromete a não cortar nas pensões não serve até porque em 2011 disse o mesmo e veja-se lá o que é que aconteceu e portanto agora precisávamos que dissesse alguns números porque é muito difícil perceber ao que vem quem mentiu sobre o que fez e quer responder esta questão para terminarmos esta parte não quero insistir no seguinte se houvesse uma proporcionalidade ou uma correspondência direta entre os descontos que se fazem e aquilo que se recebe de pensão a senhora deputada tinha razão mas não há é exatamente ao contrário nós definimos o benefício que a pessoa vai ter porque o cálculo da pensão não tem relação com os descontos que se fizeram tem relação com os salários que obtiveram ao longo da vida e não com os descontos que fizeram e depois aquilo que se passa é que o Estado lhe garante na segurança social o pagamento da pensão e garante o pagamento de pensões muito elevadas o que nós entendemos é que isso não deve ser assim isso não deve ser assim e portanto o que nós dizemos é acima de um determinado montante vamos ver qual é vamos negociá-lo ao nível da consertação social mas será com certeza um nível elevado a partir desse nível quem quiser ter uma pensão paga pela segurança social mais generosa ou faz descontos para a segurança social mas em regime de capitalização para o poder vir a pagar sem prejuízo dos outros ou então faz aplicações alternativas até porque sabe uma coisa quando o Bloco de Esquerda faz propostas para acabar com paraquedas dourados ou pensões de privilégio que não se confundem com as pensões contributivas nunca tivemos o PSD a apoiar-nos nessas propostas nós aliás até tivemos no último orçamento de Estado aquela coisa caricata de haver um acordo do Centrão para repor subvenções a políticos e que se não fosse o Bloco de Esquerda a parar tinha acontecido e portanto não nos venha falar de pensões de privilégio porque contra essas o Bloco de Esquerda tem estado desde a primeiro momento o problema o problema ninguém diria doutor Pedro Pratos Coelho tem disfarçado bem 10 mil novos milionários em 4 anos tem disfarçado bem mas como lhe digo o que está a fazer é isentar está a isentar quem ganha mais de contribuir para a segurança social e com isso está a pôr em causa as pensões que estão em pagamento agora e está a pôr em causa desde logo as pensões de quem tem menos e as pensões da classe média que é sempre chamada a pagar tudo e que bem vê como o seu esforço depois não é minimamente compensado por um governo que lhe vai querer eu vou introduzir um novo tema e provavelmente será o último a dívida pública porque de facto nós temos demorado na explicação e no debate sobre os temas concretos que tratámos até este momento dívida pública eu vou começar Catarina Martins está em um déficit de tempo neste momento eu vou começar por si Catarina Martins qual é a razão pela qual o Bloco de Esquerda defende a reestruturação da dívida e que consequências é que isso poderia ter no financiamento do país a dívida pública portuguesa cresceu nestes quatro anos a um ritmo alucinante um milhão e meio de euros à hora mais ou menos subiu duas vezes e meia mais do que estava previsto no memorando da troika foi nos dito que era preciso empobrecer o país para que as contas públicas ficassem mais saudáveis e não ficaram aliás nós tivemos condições internacionais excepcionais que o nosso país não soube aproveitar porque este governo esmagou a economia nós temos juros historicamente baixos temos o barril de petróleo historicamente baixo temos o euro desvalorizado e eu sei que o doutor Pedro Passos Coelho já disse que não tinha nada a ver com a troika eu ainda estou à espera do dia em que me vai dizer que foi o doutor Pedro Passos Coelho que foi ao Tribunal Constitucional para que fossem repostas pensões e subsídios de férias e subsídios de Natal e se a nossa economia tivesse alguma folga porque quando olhamos para os números há uma coisa que vemos é que o que tem contribuído para o PIB tem sido o consumo e que o contributo líquido das exportações tem sido negativo para o PIB e portanto mas já percebeu que há um excedente comercial eu já percebi que gostaria aliás tem tentado fazer várias vezes um remake do deputado eu sei até quis um debate a quatro em que tivesse o doutor Paulo Portas como guarda costas esse debate acabou por não acontecer estamos aqui os dois a debater agora mas se me permite quero elogiar se me permite porque eu não fiz no início não fui eu que comecei quero elogiar a decisão que o Bloco de Esquerda e a senhora deputada tiveram de participar nestes debates de pré-campanha porque como sabe houve outros partidos houve outros partidos que recusaram debater com todos os partidos e o Bloco de Esquerda aceitou e por isso é que a senhora deputada discutiu com o doutor Paulo Portas e eu tenho a possibilidade de discutir aqui consigo também e quero apenas cumprimentá-la por essa humildade democrática acho no entanto complicado que a coligação e nomeadamente o PSD tenha dado o dito por não dito e não tenha permitido que estes debates o nosso debate por exemplo estivesse em canal generalista para não ser visto só por quem tem de pagar o carro não, não eu por mim estaria muito de acordo em que vai ser um canal generalista mas vamos avançar e vamos ao conto a dívida pública cortado salários, pensões este governo chegou até a cortar subsídio de desemprego e subsídio de doença veja-se lá em nome deste mantra de que empobrecendo o país o problema da dívida ia ficando resolvido e mesmo com todo o empobrecimento o problema da dívida não está resolvido a dívida pública nunca esteve tão alta nunca nenhum governo deixou uma fatura tão alta para as próximas gerações da dívida e aquilo que o Bloco de Esquerda dizia em 2011 e que se calhar foi mal entendido que era preciso reestruturar a dívida hoje tanta gente percebe que isso é preciso porque o facto dos juros estarem baixos pode dar algum a dívida é impagável não é só do meu ponto de vista sabe neste momento há pessoas da direita à esquerda que chamam a atenção para isso como compreenderá eu tenho pouco em comum com a doutora Manuela Ferreira Leite ou com o doutor Bagão Félix mas eles estão de acordo que a dívida é impagável e é preciso reestruturar a dívida pública e não estão de acordo certamente para fazer nenhum favor ao Bloco de Esquerda porque são de áreas políticas bem diferentes estão de acordo porque querem defender o país porque não querem continuar com esta sangria do país para fora e há algo que falta nos programas é saber como é que a dívida vai ser paga no futuro porque a dívida só tem aumentado e por muito que o BCE tenha dado algum jeito a que os juros tenham baixado não passou a ser sustentável até porque temos uma grande dívida atrás e este governo que já privatizou quase tudo que já vendeu quase tudo do que poderia vender fez de receitas de privatizações 9 mil milhões de euros que é mais ou menos um ano pouco mais do que um ano de juros como sabe eu não acompanho que as privatizações fossem estratégia mas mesmo quem acompanhar que as privatizações sejam estratégia há de se perguntar agora depois de ter vendido tudo e da dívida pública não ter parado de aumentar o que é que vão vender mais para conseguir pagar a dívida a dívida não é pagável e nós estamos sempre a empobrecer e é por isso que o reestruturar tem de ser o caminho eu devo dizer que acho incompreensível que um país que precisa de assegurar o financiamento às famílias às empresas e ao Estado diga aos seus credores que não está em condições de pagar uma dívida porque nesse dia não tem condições para se financiar essa proposta foi avançada por um governo dentro da União Europeia e por um ministro das Finanças em particular que se chamava Varfakis na Grécia e volto a recordar que o que aconteceu em função dessa declaração foi não apenas um desrespeito para com todos os países que emprestaram dinheiro à Grécia é o caso de Portugal nós emprestámos 1.100 milhões de euros à Grécia se a proposta feita pelo ministro das Finanças de simplesmente dizer que não pagava metade daquela dívida isso implicaria uma perda para os contribuintes portugueses de cerca de 550 milhões de euros e nem sequer nos perguntou a nossa opinião disse nós achamos que metade desta dívida não deve ser paga como a dívida é oficial quer dizer é dos Estados que lhe emprestaram os contribuintes desses Estados nomeadamente os portugueses perderiam esse dinheiro eu acho isto intolerável mas acho uma aventura enorme alguém querer sujeitar um país a uma ameaça de falta de financiamento houve uma notícia de uma reestruturação de dívida há muito pouco tempo foi da Ucrânia houve outros países que fizeram reestruturação de dívida e que disseram nós não estamos disponíveis para pagar mas no dia em que dizem isto das duas uma ou não precisam de mais financiamento foi o caso da Ucrânia já tem excedentes primários portanto o que está a negociar é o pagamento apenas de uma parcela pequena de juros porque não precisa de ir aos mercados financiar-se não tem necessidades de financiamento não é o nosso caso infelizmente ou então como é o caso da Argentina ou tem petróleo ou tem qualquer outra coisa que lhe permite apesar de tudo ter dinheiro financiamento apesar de eu não poder ir buscar mais aos bancos com quem negociou portanto eu acho isso uma aventura total e fiz tudo o que está ao meu alcance para impedir que isso acontecesse há uma segunda razão que impede um país como Portugal de pôr sequer essa hipótese é como ela é incompatível com a nossa presença no euro isso significaria a necessidade de Portugal estar preparado para sair do euro eu sei que a senhora deputada acha que nós devemos estar preparados para sair do euro eu acho isso uma aventura total e portanto aquilo que eu mesmo olhando para o que se passou na Grécia aquilo que eu acho que nós devemos fazer é tudo o que estiver ao nosso alcance para evitar-se que é mas em junho de 2011 quando eu cheguei ao governo a dívida pública portuguesa ascendia a cerca de 96,1 bilhões de euros mil milhões de euros 96 aliás peço desculpa quando o Partido Socialista chegou em 2005 ao governo a dívida pública portuguesa era de 96 mil milhões de euros quando eu cheguei ao governo seis anos depois em junho de 2011 a dívida pública portuguesa era de 195 mil milhões de euros e agora quanto é que é? quer dizer não, repare bem porque isto é importante o valor da dívida mais do que duplicou desde que eu sou primeiro-ministro a dívida pública não duplicou o que a dívida pública teve foi um aumento de 30 mil milhões de euros que é praticamente quase tanto quanto nós pagámos de juros pela dívida passada repare bem desde 2013 que nós não estamos a acrescentar dívida porque não estamos a gerar dívida dentro do país só estamos a acrescentar dívida para pagar juros da dívida do passado última questão que eu acho que é importante anotar nós hoje temos há três trimestres consecutivos a nossa dívida pública a baixar mas para isso é importante prosseguir um caminho que é o de não ter déficit no estado que é exatamente aquilo que a senhora deputada nestes quatro anos achou mal que nós reduzíssemos o déficit reduzindo a despesa o bloco de esquerda deve saber como o país eu vou terminar que nós tivemos negociações muito duras com a traca e essas negociações foram sempre para proteger os interesses portugueses não era por acaso que as instituições às vezes faziam declarações até contrárias ao governo é porque essas negociações eram duras mas os portugueses não se esquecerão que o bloco de esquerda se recusou sequer a ter qualquer reunião com a troika mesmo que fosse para defender os interesses portugueses e dizer à troika aquilo que achava que era mais importante a última fase a parte do debate é para si são dois minutos e meio para equilibrarmos os tempos antes de irmos ao minuto final Doutor Pedro Passos Coelho saberá que o bloco de esquerda reuniu sete vezes com a troika o que nós não fazemos de conta é que temos ou não temos um programa como tem estado a fazer de conta neste debate e tem estado a fazer de conta nos últimos tempos o que não é aceitável é que não diga como é que vai pagar nada ou seja diz-nos que a proposta da reestruturação da dívida é uma aventura dizemos-lhe que é uma proposta estudada e que foi estudada por especialistas em Portugal da direita à esquerda e que é importante fazê-la para defender o país porque vem aqui dizer-nos que isso é uma aventura mas não nos diz nada sobre a aventura que propõe agora aos portugueses e as pessoas lembram-se da aventura que lhes prometeu em 2011 o que aconteceu nestes quatro anos não diz como é que vai pagar a dívida que há ainda por pagar e é impagável depois de já ter privatizado tanto de já ter cortado tantos em salários e em pensões sabe nestes quatro anos funcionários públicos ganhassem 1500 euros ganharam o senhor roubou-lhes sete meses de salário em quatro anos depois de ter tirado tanto salário tanta pensão ter cortado tanto na escola pública por falar nisso este é o ano em que as aulas nem sequer começam tão cedo Portugal é dos países onde começam mais tarde mas enfim depois de tanta destruição não diz o que é que vai fazer para pagar a dívida que está para a frente irresponsabilidade é apresentar-se ao país sem um único número sem explicar nada do que quer fazer irresponsabilidade é não ter uma resposta para a sustentabilidade da segurança social da mesma forma que não tem uma resposta para a dívida pública da mesma forma que não tem sequer uma resposta para como é que vai recuperar rendimentos de quem vive do seu trabalho porque governar o país em nome de grandes interesses económicos que ainda por cima estão fora do país e têm levado riqueza para fora do país isso sim é uma aventura total e é uma completa irresponsabilidade aventura total é nós termos 700 mil pessoas em situação de desemprego sem nenhum apoio nem subsídio de desemprego nem subsídio social de desemprego aventura total é ter assaltado as pensões aventura total é ter feito baixar os salários 300 euros o salário médio por mês e as pessoas não poderem viver cá aventura total é ter posto as infraestruturas energéticas do país nas mãos do Estado chinês ou ter entregado os correios ou querer entregar os transportes para fazer mais PPPs aventura total é depois de tudo o que fez apresentar-se aqui e não ter um único número sobre o que pretende fazer para o futuro e isso só pode fazer as pessoas esperarem o pior Muito obrigado nós chegámos ao fim do nosso tempo eu tenho só uma pergunta final ao Pedro Passos que é líder da Poligação Portugal à frente tem um pouco a ver com as referências que a Catarina estava a fazer que a Catarina Martins estava a fazer ao facto de não haver alguma explicação do governo imediatamente o governo está a ser ou o senhor está a ser está a ser dito que está a fugir à comunicação com os portugueses nomeadamente através de entrevistas e é verdade que a RTP lhe fez uma a direção de informação da RTP lhe fez um pedido de entrevista em junho para participar num ciclo de entrevistas que estamos a realizar aos líderes políticos e ainda não tivemos resposta da sua parte gostava de saber se até ao início da campanha eleitoral ainda terá oportunidade para responder às nossas questões deixa-me dizer rapidamente a RTP foi a única estação televisiva a quem não concedi nenhuma entrevista neste ano e é por essa razão que apesar de achar que não deve haver uma profusão demasiada de entrevistas uma desmultiplicação de entrevistas que acaba por trazer mais ruído do que possibilidades de comunicação estou a ponderar fazer essa resposta e brevemente não deixarei de responder à RTP que realmente não teve uma entrevista minha embora a SIC e a TVI tivessem se me permite um remato nós terminamos o nosso debate já passámos muito rápido só para recordar que as contas do governo estão todas apresentadas aos portugueses e em Bruxelas no programa de estabilidade temos um minuto final um minuto para cada um em que se podem dirigir livremente aos nossos espectadores Catarina Martins é a primeira o doutor Pedro Passos Coelho apresenta-se a estas eleições com a mesma estratégia que esta esteve em 2011 em 2011 as pessoas lembram-se que prometeu o sucesso e depois o que trouxe foi o empobrecimento do país e por isso eu hoje dirijo-me às pessoas que votaram no doutor Pedro Passos Coelho que votaram no doutor Paulo Portas que acreditaram que eles traziam uma mudança e que se sentem traídas com o que aconteceu dirijo-me a quem perdeu salário a quem viu as pensões dos pais dos avós serem verdadeiramente assaltadas a quem viu o desemprego a crescer a quem conhece a tragédia das famílias disparadas pela imigração a quem sabe das pessoas que nada têm e que ficaram sem nenhum apoio dirijo-me a essas pessoas dizendo-lhes que está na hora de mudar e é possível mudar a sério e dirijo-me a vós pedindo-vos o voto no Bloco de Esquerda porque sabem que nestes quatro anos o Bloco de Esquerda nunca fez uma denúncia que não apresentasse também uma proposta que estivemos sempre na linha de frente para defender quem trabalha para defender os contribuintes para defender quem perdeu o emprego e precisa de uma resposta se em 2011 se sentiram traídos este é o momento de fazer uma mudança que permita ao país ter uma alternativa este é o tempo da responsabilidade a irresponsabilidade em democracia tem de ter os dias contados Pedro Passos Coelha é a sua vez Muito obrigado eu queria apenas dizer aos portugueses duas coisas a primeira delas é agradecer-lhes tudo o que fizeram pelo seu próprio futuro e pelo nosso país os resultados que alcançámos depois de termos passado pelo maior choque social e económico da nossa história democrática é reconhecido em todo o mundo e em particular na Europa a segunda palavra é para lhes dizer que os sacrifícios que fizemos valeram a pena e que portanto os esforços que fizemos pensando no futuro dos nossos filhos ou dos nossos netos estão à vista de todos os portugueses felizmente não por acaso nós temos a nossa economia a retomar a criar emprego a melhorar as exportações com mais competitividade e portanto nessa medida a projetar uma esperança maior para Portugal nós sabemos que temos uma herança pesada de dívida que foi contraída no passado para pagar mas os países que querem manter financiamento para crescer não podem deixar de honrar os seus compromissos e se nós queremos mantermos no euro e queremos manter dentro de uma Europa e de um mundo avançado devemos escolher a prudência que tem sido seguida nomeadamente por este governo e não apoiar aventuras como aquelas que de resto estiveram bem patentes nestes quatro anos na Assembleia da República e que também foram protagonizadas pela senhora deputada Catarina Martins Pedro Passos Coelho e Catarina Martins muito obrigado por terem participado neste debate não tratámos muitos temas mas julgo que aqueles que tratámos foram tratados em profundidade ficaram bastante claras as posições de ambos os partidos de ambas as forças políticas de novo muito obrigado a todos uma boa noite e um bom fim de semana e um bom fim de semana